Agora vai! Fala pessoal! Acho que agora estão me vendo, né? Muito boa noite aqui para todo mundo. Sejam todos muito bem vindos a esse vídeo em que eu vou te mostrar quais são os cinco princípios para que você, mero mortal como todos nós, fique rico investindo o seu dinheiro. Uma aula muito legal que tenho certeza que vai agregar conhecimento muito novo para todo mundo que está assistindo e que vocês vão conseguir fazer paralelos desse conteúdo aqui com a sua vida financeira, com o dia a dia da gestão das suas finanças. Para quem não me conhece, chegando aqui de paraquedas, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou planejador financeiro CFP e gestor profissional de investimentos. E vocês estão percebendo, estou cada vez mais me esforçando para estar aqui ao vivo com todos vocês, trazendo conteúdo de muita qualidade, estou pedindo todo o time para que a gente crie essa cultura aqui de estar sempre próximo de cada um de vocês. Então, vou pedindo para se estiver tudo bem, se vocês estiverem me ouvindo bem, me enxergando bem, deixe um comentário aqui ao lado e para que vocês vão se apresentando, tá? Eu não estou aqui, eu estou com as mãos livres, mas o Masilo, meu sócio, está aqui do lado na mesma sala respondendo todo mundo e ele vai trazer aqui as principais dúvidas que surgirem ao longo dessa aula para que eu responda. Eu já vi aí que o Charles da Costa conosco, o Tarles também, o Ronald, o Silver Blood, o Agnaldo, Carlos, Carlos Henrique, Murilo, Felipe, Andrew, enfim, sejam todos aí muito bem vindos, tá? Deixa eu mostrar rapidamente o que eu vou tratar nessa aula aqui. É uma aula em que, em tese, tá? A original são sete princípios para o sucesso em seus investimentos e sucesso em investimentos é ficar rico. Só que eu vou mostrar os cinco primeiros, tá? Porque essa aula é uma aula exclusiva do nosso curso Fórmula do Investimento de Sucesso, o curso mais completo que existe sobre alocação de ativos, sobre gestão de carteiras de investimentos. Eu estava combinando aqui com o Masilo, que a gente até vai fazer um desafio, tá? A ideia é compartilhar os cinco primeiros, tá? Deixar os últimos dois para quem é aluno, para quem confiou na gente e enfim, está dentro desse treinamento super completo. Mas o Masilo falou, Ramiro, põe um objetivo para a gente falar tanto em definir metas financeiras, em definir objetivos financeiros, então coloca o objetivo. Fala o seguinte, se a gente bater 200 espectadores simultâneos, a gente vai até o princípio número sete. A gente tem mais ou menos 60, 68, 66 espectadores simultâneos aqui. Então, é o meu compromisso, se bater 200 e o Masilo está de olho, está na evolução dessa quantidade de espectadores, eu vou até o princípio número sete e acabo com a conclusão, enfim, acabo trazendo uma aula completa do Fórmula do Investimento de Sucesso aqui. E é tranquilo chegar até 200 espectadores. O que vocês precisam fazer basicamente? Compartilhar nas redes sociais, nos grupos de Watts e, se cada uma pessoa que trouxer duas pessoas juntos, a gente bate 195. Então, é quase, tá? E 195, aí eu posso até flexibilizar aqui a ordem do dia e liberar completa a aula. Mas, de qualquer forma, os cinco primeiros princípios para o sucesso em investimentos, os cinco primeiros princípios para que vocês fiquem rico investindo, são os principais. E, antes disso, deixa eu alinhar um conceito que é a parte de ficar rico. Sempre que a gente fala em ficar rico, sempre que eu uso esse termo, eu estou meio que começando a competir com muita empresa picareta do nosso mercado financeiro, né? Porque riqueza, falar em riqueza chama ganância e ganância facilita, que as pessoas prestem atenção e tem muita gente que usa esse termo do jeito negativo no mercado financeiro. De jeito negativo no sentido de que elas induzem a ideia de que ficar rico é a mesma coisa de ficar rico rápido, de ficar rico fácil, tá? Não é a mesma coisa, mas sim os cinco princípios para quem está com a vida financeira bem organizada, consegue fazer aportes na carteira de investimentos de longo prazo, vão sim te levar aí a riqueza no mercado financeiro. Só que talvez demore alguns anos e tem três coisas que são importantes para isso. Primeiro, ter uma boa organização financeira, saber fazer um bom plano financeiro. Segundo, saber ganhar dinheiro, ter fontes diferentes de renda, saber o que fazer para ser um profissional mais valioso, saber o que fazer para gerar fontes de renda passiva e ativa. E terceiro, investimentos, que é saber fazer o seu dinheiro trabalhar para vocês. São três pilares que eu vou apresentar na Academia do Valor, que é um serviço novo que a gente está lançando aqui no Clube do Valor e que por sinal a gente vai vender num combo junto com o fórmula do investimento de sucesso para quem aproveitar a Black Friday em vez de comprar coisas que não precisa, em vez de comprar roupas, comprar aí conhecimento, comprar treinamentos. Eu até vou pedir, antes de entrar aqui no conteúdo, para que o Mazilo envie um link que direciona para um grupo VIP no WhatsApp que eu criei exclusivamente para falar, para revelar qual vai ser a condição única e exclusiva de Black Friday que a gente está preparando aqui. A gente vai bater o martelo em qual essa condição amanhã e vai revelar nesse grupo VIP só para quem estiver no grupo VIP na quarta-feira. E vou dar um rápido spoiler né, pela condição que a gente está para fechar aqui, o pessoal quer me matar, acho que eu fiquei louco de tão boa que é essa condição. Beleza? Dito isso e ficando convite para que todo mundo entre no grupo, vamos começar aqui o conteúdo aí dos cinco princípios para o sucesso em seus investimentos. Sempre começando com um pouco de contexto, tá? É claro que essa aula é uma aula do forma do investimento de sucesso e nessa etapa do curso, eu estava falando sobre todos os erros que te impedem de ganhar dinheiro, sobre os mitos de investimentos, enfim, sobre tudo que é conhecimento negativo, o que você tem que ter para não cometer os erros. Aqui a gente vai falar sobre o que funciona, a parte positiva, beleza? Por que eu foco tanto na parte de o que não fazer, os erros que você tem que evitar, etc. Porque a maioria dos estudos comprova que a performance do investidor médio é afetada por erros básicos. E quando eu falo erros básicos, eu me refiro a erros que são facilmente consertados, que qualquer um aqui pode consertar, beleza? Eu estou vendo aqui no cantinho, no chat, que tem muitas pessoas mandando dúvidas e eu deixo aberto, até incentivo que vocês mandem dúvidas, porque no final dessa aula eu vou responder a maioria delas, combinado? Então, vamos lá. Aqui eu vou inverter um pouco essa lógica e falar sobre o conhecimento positivo e eu vou compartilhar nos próximos minutos os princípios que você deve seguir para se tornar um investidor de sucesso. Em outras palavras, para ficar rico investindo. E vamos começar com, talvez, aquele que seja o princípio mais importante que, quando a gente fala de mercado financeiro, é a paciência. Por que paciência é tão importante? Porque todo mundo sabe o maior clichê que tem a falar aqui. A gente vive num mundo rápido, num mundo instantâneo, etc. Mas isso é verdade. E na indústria financeira isso também é verdade. Nos últimos 100 anos, o mundo como um todo produziu mais inovação do que em toda história da humanidade anterior. Então, hoje, pessoas com uma condição de vida inferior, que ganham menos, pessoas pobres, elas vivem em níveis de qualidade de vida maiores do que aquele que os grandes reis viviam na Idade Média. Em termos de expectativa de vida, etc e tal. E quando a gente fala que isso, essas mudanças, também são verdadeiras no mercado financeiro, a paciência acaba se tornando cada vez mais uma vantagem competitiva que o investidor de longo prazo tem sobre o restante do mercado. E aqui eu pego uma frase maravilhosa do Warren Buffett, que fala mais ou menos assim. Não importa quão grande seja o seu talento e esforço, mas algumas coisas simplesmente levam tempo. Você não pode fazer um bebê em um único mês engravidando nove mulheres. E qual o padrão da maioria das pessoas? Qual o padrão de nove a cada dez pessoas eu mais queria aqui dizer? Essas pessoas, elas agem antes para pensar depois. E é isso que causa o tão temido efeito manada nos mercados financeiros. Então, a paciência se torna nesse contexto cada vez mais importante e a maioria das pessoas é impaciente. Então, como é que eu quero que você, que está aqui, que está trocando o seu tempo por conhecimento nessa semana, nesse momento, quero que você age. Quero que você se lembre que o mercado financeiro não é um lugar para ficar rico rápido. Por isso, tanto zoom aqui. O mercado financeiro é um local para você preservar o seu patrimônio e, depois de preservar, buscar uma rentabilidade adequada sobre ele. Lembre-se sempre que aquelas pessoas que te prometem riqueza rápida apenas com investimentos, elas não estão bem intencionadas. E aqui eu já faço o primeiro gancho com o serviço que a gente está lançando, tá? Essa aula eu estou mostrando uma aula do curso Fórmula do Investimento de Sucesso. Uma aula que mostra os sete princípios para como ficar rico investindo. Eu vou mostrar aqui os cinco primeiros e, se a gente bater 200 pessoas, eu vou mostrar o princípio número cinco, número seis, número sete. Eu já vi que a gente está crescendo a quantidade de espectadores. Eu acho plenamente possível, né, nos próximos minutos a gente bater aí os 200 espectadores. Por isso, incentivo que todo mundo compartilhe esse vídeo aqui. Vocês estão vendo, né, que nesse curso estão falando, olha, o curso sobre investimentos, mas investimentos só enriquecem no longo prazo. Por isso que a gente percebeu uma necessidade muito grande aqui na empresa de trazer um serviço que mostre o restante desse tripé, dessa tríade aí que está ali relacionado ao dinheiro. Porque aqui a gente está falando sobre como investir. tem outras duas etapas essenciais, que é sobre como organizar a vida financeira e como ganhar mais dinheiro. Essas três etapas juntas, essas sim, formam a construção de patrimônio num prazo mais rápido. Não rápido, não da noite para o dia, não de hoje para amanhã, mas mais rápido, isso sim. E, por isso, a gente está organizando aqui um serviço chamado Universidade do Valor ou Academia Financeira. A gente está decidindo o nome e a gente vai oferecer esse serviço junto com o Fórmula do Investimento de Sucesso, que é o curso que eu tirei essa aula, um curso com bastante aulas, aqui é apenas uma delas, por uma condição, essa é a melhor palavra para expressar, é bizarra, é bizarro de tão especial que é essa condição. E a gente vai fazer essa, a gente vai revelar qual é essa condição apenas para quem estiver num grupo VIP do Clube do Valor, que a gente está passando acho que para a quarta, para o quarto grupo, né, que os três primeiros estão lotando, para revelar especialmente esta condição, beleza? Participe do grupo para ter acesso à condição da Black Week do Clube do Valor. O ingresso nesse grupo VIP é totalmente gratuito e a gente está mandando aqui, estou mandando agora o link no chat, beleza? Dito isso, vamos para o princípio número 2, que é a disciplina. Não adianta esperar pacientemente se você for indisciplinado ou indisciplinado. Nesse contexto, por que a disciplina é tão importante? E aqui eu deixo uma pergunta retórica. Quem você acha que vence no jogo do longo prazo? Uma carteira mal gerida, mal montada, mas que tem um plano de investimentos que é seguido à risca? Você se planeja, olha, eu vou fazer aportes mensais nessa carteira, eu vou manter ela para o longo prazo, eu vou me comprometer e a pessoa vai lá e realmente se compromete ou uma carteira que está bem investida, ok, que tem uma alocação de ativos boa, mas com um plano deixado de lado. Uma pessoa que não faz os aportes ou que daqui a pouco, pior, não segue o planejamento de comprar os ativos que estão caindo, vender os que estão subindo, comprar na baixa e vender na alta. Quem você acha que vence esse jogo? Podem comentar aí, enquanto eu estou tomando um golezinho de água. A resposta é que é claro que um plano seguido à risca vai ir melhor do que um plano que é deixado de lado. Os investidores indisciplinados são o que formam o que a gente chama de behavioral gap, que é um gap, um espaço que existe entre rentabilidade dos ativos do mercado financeiro, entre a rentabilidade de fundos de investimentos e a rentabilidade de investidores que investiram nesses ativos. E tem uma frase fantástica do Cliff, Cliff Estnes, que é um investidor que eu tenho maior admiração, que fala basicamente o seguinte, A fantástica estratégia que você não consegue seguir é muito pior do que a boa estratégia que você consegue seguir. Por isso, reforça, isso reforça muito a importância da disciplina. O padrão das pessoas aqui qual é? É o modo deixa a vida me levar de investimentos. Está fazendo uma referência a Zeca Pagodinho com a sua música, deixa a vida me levar, vida leva eu. O que significa isso? Elas não têm planos financeiros, elas não têm objetivos financeiros, elas não têm nenhuma noção da sua tolerância ao risco. E se você se identificou com qualquer uma dessas três frases, é um sinal muito claro de que você precisa olhar com mais carinho para o seu dinheiro, de que você precisa ter acesso à Universidade do Valor, à Academia do Valor, à forma do investimento de sucesso, e aí tem que aproveitar a nossa condição de Black Friday, que a gente vai revelar somente no grupo VIP de WhatsApp. Mas voltando aqui, como é que você deve agir nesse sentido, além de participar da Black Friday e do Clube do Valor? Três coisas principais. Primeiro, ter um plano de investimentos que seja documentado por escrito e que você consiga explicar a sua estratégia de alocação de ativos, a sua estratégia de investimentos com simplicidade. E aqui eu quero dizer que os maiores gestores do mundo, eles conseguem explicar a estratégia de investimentos com muita simplicidade. lembra aqui que a disciplina é o que vai ser, assim, o que vai definir se você vai ser um vencedor ou um perdedor no mercado financeiro. E ser um vencedor ou perdedor é muito mais que ganhar um jogo do que ganhar um campeonato. É a sua vida que está em jogo, é o seu dinheiro. É o dinheiro que você vai ter para conquistar a liberdade financeira, para conquistar a independência financeira, para ter uma vida mais tranquila, ou não ter ou ter problemas financeiros no futuro. Então, não é apenas um jogo, é muito mais importante do que isso. Então, prometi aqui cinco princípios e já mostrei os dois primeiros, paciência e disciplina. Vamos agora para o princípio número três, que é o da simplicidade. Por que esse é um princípio essencial para todo mundo aqui? Isso aí, acho que eu consigo falar melhor do que ninguém, porque, bom, para quem me conhece sabe muito bem que eu não sou apenas um palpiteiro financeiro, não sou apenas um educador financeiro. Eu trabalho no mercado financeiro, você pode olhar aqui, aqui atrás, tem alguns quadros ali com algumas certificações, e a certificação também não quer dizer nada. O que quer dizer é que eu sou sócio de uma gestora de recursos, sou responsável direto pela gestão de mais de 140 milhões de reais de patrimônio de terceiros, e sou um baita estudioso também, que eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler sobre finanças. E tanto a teoria quanto a prática alinhadas me mostraram que menos é mais, de que a simplicidade vence a complexidade. Qual o padrão que a maioria das pessoas tem? Elas procuram coisas complexas, elas estão sempre buscando a complexidade. Hoje no meu Instagram alguém me perguntou se valia a pena investir na Coreia do Norte, e achava, parecia piada, eu fui entrar, veja se era um daqueles perfis de piada do mercado financeiro, não era, era uma pessoa séria com uma dúvida séria. Toda hora me perguntam se investir na Venezuela vale a pena, se investir em maconha vale a pena, se investir em um monte de coisa complexa e diferente vale a pena. E o mesmo vale para COIS, criptomoedas, operações alavancadas, buscar fazer RED para se proteger de alguma crise que vem, enfim. Você deve se identificar, ou consigo mesmo, com alguma pessoa que você conhece, que estão sempre buscando alguma coisa mais complexa para a carteira. E como é que você deve agir saindo da complexidade? Você precisa valorizar a simplicidade, e para valorizar a simplicidade, é importante entender como o todo funciona. Lembrando que esse mapa mental, ele é uma aula do curso Fórmula do Investimento de Sucesso, que é o curso mais completo que eu conheço sobre o tema alocação de ativos, sobre o tema investimentos no longo prazo que existe no mercado financeiro. E por ser muito complexo, ele entra em termos como correlação, como diversificação, como teoria do portfólio, que são termos um pouco mais complexos. É claro que com todo o cuidado do mundo, para que seja um conhecimento simples, e não à toa, o curso tem uma nota média de 5, entre 1 a 5, em várias aulas. E eu trago tudo isso para mostrar o todo, e para que você entenda o todo e valorize a simplicidade. A maioria dos investidores do... A maioria dos maiores investidores do mundo, como Warren Buffett, Joe Greenblatt, David Swayzen, todos eles têm uma estratégia de investimentos simples de ser explicado. Se você assistiu o documentário do Warren Buffett, você vai ver ele falando basicamente, mais ou menos assim, olha, é muito simples o que eu faço, eu não consigo entender como é que a maioria das pessoas não segue. Eu imagino que elas não sigam, porque é meio sem graça, as coisas levam tempo, tem que ter disciplina e são simples. Então, quando eu falo que todos esses grandes investidores conseguem explicar a sua filosofia de investimentos em poucos minutos, eu não estou falando da boca para fora, é realmente verdade. E ao final do Fórmula do Investimento de Sucesso, é claro, não vou mostrar o curso inteiro aqui, uma aula do curso, eu garanto, e os nossos alunos, o depoimento deles é a prova disso, de que é possível explicar uma estratégia de investimentos em poucos minutos, em poucos minutos, não é poucas horas, em poucos minutos, eu conseguiria explicar aqui, se o nome da aula fosse, explicando uma estratégia de investimentos. Eu estou vendo aqui que a gente está quase batendo 100 espectadores, sem bater 200, agora é oficial, cada um chama um, cada um chama um, a gente passou do 100, eu vou até o princípio número 7, se não, eu paro aí no princípio número 5, e para quem está chegando agora, estou dando uma aula do curso Fórmula do Investimento de Sucesso, um curso cujas inscrições fecharam em junho, ou seja, elas estão há praticamente 6 meses aí, encerradas, mas a gente vai reabrir por um dia, numa condição única e exclusiva na Black Week do Clube do Valorão. A gente está divulgando, né, um grupo no WhatsApp, um grupo VIP no WhatsApp, que a gente vai explicar qual é essa condição, para você levar tanto o Fórmula de Investimento de Sucesso, como a Universidade do Valorão, um serviço novo que a gente está lançando, uma condição, assim, surreal. Então, a gente está mandando aí o link no chat, para que vocês participem desse grupo de WhatsApp, que foi criado com o pretexto de revelar essa condição, de tirar as dúvidas sobre essa condição, e aqui eu sigo com a nossa aula. Lembrando, se a gente dobrar a quantidade de pessoas aqui, a gente começou com 60, já estamos aí com mais de 100, aí eu vou até o princípio número 7, se não, eu vou ter que parar aí no 5. Então, vamos lá para o princípio número 4. E antes disso, só que eu vi uma pergunta aqui do Milton, do Leandro, na verdade, perguntando como é que ele faz o curso. O curso está com as inscrições encerradas, tá? Não é possível se inscrever nele. A gente vai abrir apenas na quinta-feira, por um dia, na verdade, 11 horas, as inscrições para ele. E só quem está no grupo VIP do WhatsApp vai ter acesso ao link, beleza? Dito isso, vamos lá para o princípio número 4. Esse aqui, esse aqui separa os homens dos meninos. É a visão de longo prazo. Por que é importante a visão de longo prazo? É algo muito comum as pessoas buscarem montar carteiras sem risco, uma carteira ali dormida no Tesouro Selic, numa CDB que renda 100% do CDI, enfim, no ativo com baixo risco e com uma rentabilidade ruim para conseguir dormir tranquilo. Então, as pessoas, elas estão buscando conforto no curto prazo, acham que não vão ter problema no longo prazo, mas a verdade é que uma carteira que tem baixa volatilidade, que todos os dias sobe um pouquinho, que rende 100% do CDI, coisa nesse sentido, ela te faz o mais tranquilo hoje, mas vai criar um enorme problema para você no longo prazo. Enorme problema de que ela vai render pouco, seu patrimônio construído não vai ser grande e aí você pode ter aquele famoso problema de não ter dinheiro para parar de trabalhar. Então, você precisa evitar girar a carteira a toda hora, evitar aquela busca feroz pelo melhor ativo do momento que o mercado financeiro tanto e tanto trabalha. Você precisa ter uma visão do longo prazo para justamente evitar esses curto prazismos comuns do mercado. Qual o padrão das pessoas? O ser humano como um todo, ele tem uma cultura da comparação. Eles comparam ativos específicos da carteira com toda a carteira, eles comparam diariamente a carteira de ações que eles montam com o Ibovespa, eles comparam a sua carteira de investimentos com a carteira de amigos. Isso está totalmente errado. Você tem que pensar em você, você tem que pensar nos seus objetivos financeiros, no seu prazo para a conquista deles. Então, lembre-se aqui que nenhuma estratégia de investimentos é perfeita. Toda estratégia, ela vai ter que passar por períodos piores. E que nenhuma classe de ativos, nenhum grupo de ativos, sobe sempre. Com exceção, né, claro, do Tesouro Selic, que está aí nesse grupo de renda fixa, pós-fixada. Então, as ações vão cair, ações nos Estados Unidos vão cair, fundos imobiliários vão cair, sempre. Isso é normal do mercado de renda variável. Mas, e eu fiz uma pausa aí para tomar uma água, mas dito tudo isso, no longo prazo, uma boa estratégia de investimentos traz excelentes resultados. Assim como ações Brasil, assim como ações Estados Unidos, assim como fundos imobiliários e toda a classe que existe de renda variável. E o Benjamin Graham, que para quem não sabe, ele foi mentor de Warren Buffett, então ele foi chefe, mentor, professor de Warren Buffett, ele tem a frase bem legal que fala mais ou menos assim, In the short run, the market is a voting machine, but in the long run is a waiting machine. Que em português, diz mais ou menos o seguinte, que no curto prazo, o mercado funciona como uma urna de votos, que mede sentimentos, mas no longo prazo, ele é uma balança. Então, no curto prazo, uma máquina de votos, mede o sentimento das pessoas, num determinado momento, e é muito menos preciso e mais incerto. E no longo prazo, ele é uma balança, é muito mais preciso, muito mais fácil de calcular. Beleza? Esse aqui é o nosso quinto princípio essencial, chamado visão de longo prazo. E como eu estou vendo aqui, que a gente não está batendo 200 pessoas, acho que você tem que compartilhar mais aqui a live, vamos para o último princípio, para o princípio número 5, que é controle de custos. Esse aqui é essencial. Vou falar um pouco sobre controle de custos, por que ele é importante? Ele é importante, porque muitas pessoas não têm a menor ideia do custo total encorrido para fazer manutenção da sua carteira de investimentos. Eu pergunto para vocês, a gente está aqui com 94 pessoas assistindo, se você tem noção do quanto você está gastando para fazer a manutenção da sua carteira de investimentos. comenta aí sim quem tem noção, comenta não quem não tem noção. Essa aí eu quero ver. Dá um tempinho aí para o delay, até chegar aí a pergunta para vocês. E aí quando começa a ver várias respostas, como agora, a maioria comenta ali sim ou não, o engenheiro Grisoto, o Nilo, o tio Mike, Ricardo, Emerson, o Nilo e a Karina só assim, Milton também, muito bacana, parabéns aí para quem não tem noção. É mais comum não ter, mas fico feliz de ver que tem gente que tem noção e quem não tem também não cita pior, não existe certo ou errado. É meio que uma constatação de como o mercado funciona. Qual o ponto? Muitos não possuem, vocês estão vendo agora, um exemplo prático disso. E alguns até se preocupam com custos mais básicos, isso aqui é uma provocação para quem está dizendo sim, como custo de corretagem. Todo mundo, ah, eu sei quanto é que eu gasto, tem uma corretora que é sem taxa de corretagem, uma corretora cobra cinco reais a taxa, etc. Mas, negligenciam custos diretos e indiretos que podem corroer todo o retorno da carteira. Então, qual é o padrão das pessoas? Eu já vou mostrar esses custos diretos e indiretos. O padrão é que a maioria das pessoas focam apenas em custos de corretagem, mas acabam tendo altos custos indiretos, acabam contratando relatórios caros, acabam contratando softwares, às vezes, que custam 300, 400 reais por mês, acabam, às vezes, montando estrutura para operar, várias telas de computador, uma conexão diferente, enfim, muitos custos. E eu não falo isso à toa, tem uma história minha ligada a descontrole de custos, que é muito forte, que aconteceu no ano de 2011, em que eu estava tentando ser um day trader profissional. Então, eu juntei ali mais ou menos 20 mil reais para investir, para fazer day trade, a minha meta era tirar um retorno de 1% ao dia, 200 reais por dia, que para um jovem de 18 anos era muita coisa. E olha só como é que era a minha estrutura de custos. Eu gastava 9,90 por mês de taxa de custódia, cada ordem de corretagem era 10 reais. Eu assinava um serviço de recomendação de calls, que iria dizer qual era a melhor ação para comprar no dia, no momento, etc., que custava 400 reais por mês. E ok, pode parecer bizarro agora, mas tem muitos serviços de assinatura que estão nessa faixa de preço, às vezes até mais. Tem muito software que as pessoas recomendam para analisar gráficos, etc., que custam até mais do que isso. E, em resumo, com tudo isso aqui, o que eu tinha de estrutura de custos? 4 mil reais e 800 por ano da assinatura, 400 vezes 12, 118 reais por ano de taxa de custódia, 2.520 reais de taxa de corretagem, considerando uma ordem por dia útil, pelo menos. E era mais do que isso, fazia day trade, então fazia pelo menos duas ordens por dia. Isso tudo era igual a 7.400, e 38 reais por ano, ou 37.2% da carteira. A pergunta é, como é que eu ia ter resultado se eu tinha que ver minha carteira render 37% só para empatar com os custos que eu tinha? É óbvio que eu nunca teria resultados, o final dessa história é muito ruim, eu perdi muito dinheiro, além dos custos que eu tive, mas não tinha como, era uma estrutura muito inchada. Então, como é que você deve agir? Existem quatro coisas que eu quero que vocês levem aqui dessa aula, dessa live. Primeira, a importância de manter uma relação saudável de despesas atreladas aos seus investimentos. Segundo, para aumentar a rentabilidade líquida da carteira, você tem que ter esse controle de custos para evitar prejuízos desnecessários, e é um prejuízo muito grande investir sem conhecimento, e tudo isso você acaba conseguindo destravar o sucesso de longo prazo. Então, manter uma relação saudável de despesas para aumentar a rentabilidade líquida da sua carteira, e também evite prejuízos desnecessários, e olha, para quem acha que o conhecimento é caro, imagine o preço da ignorância, um errinho aqui em investimentos pode custar três, quatro, cinco mil reais. E com tudo isso, com esses três pontos, você consegue destravar o seu sucesso de longo prazo. Esse aqui é o quinto princípio para que você consiga ficar rico investindo. Eu ainda vou responder aqui todas as dúvidas que o Masilo mapeou, o Masilo está aqui comigo, mas eu queria aproveitar antes para reforçar a mensagem. O que eu estava mostrando aqui é a parte de uma aula do curso Fórmula do Investimento de Sucesso, um curso que está fechado, está com as vagas encerradas, mas a gente vai abrir, especialmente na quinta-feira, durante um dia apenas, uma janela de oportunidade para que você se torne aluno dele. Uma janela de oportunidade com uma condição única e exclusiva de Black Week do Clube do Valor. Uma condição única e exclusiva para um combo. Fórmula do Investimento de Sucesso com a Universidade do Valor, nosso serviço de assinatura com conteúdos mensais sobre como ganhar dinheiro, como investir dinheiro e como fazer o dinheiro sobrar. que, além de tudo isso, vai te dar acesso a todos os planos de valor que a gente tem e que a gente for criar ao longo de um ano. A gente tem hoje dois. Um plano para quem quer começar a investir em ações chamado Minha Primeira Carteira de Ações e um plano para quem quer entender como os investimentos são feitos na prática chamado Investimento na Prática e leva também acesso a resenhas de livros, várias, uma nova por mês e a minha carteira de investimentos. Você vai saber como eu estou investindo o meu dinheiro não para copiar de jeito nenhum, mas sempre que você consiga entender como teoria e prática se alinham nisso. Então, para quem quiser ter acesso a tudo isso, fica o convite para entrar no grupo VIP de WhatsApp. A gente só vai revelar essa condição especial para quem tiver no grupo VIP, para quem fizer parte do grupo VIP. A gente vai revelar a oferta na quarta-feira e vai abrir as inscrições e fechar também na quinta-feira. Então, é Black Friday, só que na verdade a gente faz na quinta e não na sexta. Beleza? Dito isso, vou abrir aí para as dúvidas e o Masilo pode gritar e quais são as principais dúvidas que a gente recebeu. Vamos lá, então. Em ordem, o que o pessoal falou para ser justo? Primeiro, uma dúvida do Milton. O curso abrange algum método com foco em dividendos? Sugiro desenvolver um método quantitativo focado em dividendos. Pense em utilizar os 20 primeiros do EDIV com porcentagem igual em todos. Qual a sua opinião? Legal, Milton. Excelente a sua dúvida. Fica uma pergunta, tá? De volta. Se você já está com um patrimônio grande o suficiente para viver de renda, tá? Se sim, faz total sentido focar em boas pagadoras de dividendos, uma estratégia de geração de renda passiva. Se não, essa é uma falácia que infelizmente o mercado financeiro construiu de que a boa carteira é a carteira geradora de dividendos. Isso não é verdade, tá? Claro, para empresas pagarem dividendos ela tem que ter lucro, mas tem casos e casos de empresas que eram boas pagadoras de dividendos e acabaram tendo problemas muito sérios, como, por exemplo, o caso da Oi. A Oi é um case de uma empresa que era uma boa pagadora de dividendos, todo mundo que tinha dividendos tinha ações da Oi. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que aconteceu com essas ações de uns anos para cá. Então, se eu abrir aqui o gráfico que mostra o desempenho da Oi, vocês vão ver que a cotação da Oi ajustada no passado fez com que as ações saíssem de uma faixa de R$200,00 mais ou menos para cerca de R$1,00. Então, experimente. Investir R$200,00 e transformar em R$1,00. Então, o que acontece? Isso aí transforma R$200,00 em R$1,000,00 em R$1,000,00 R$2,00 milhões em R$10,00,00 enfim, é uma perda muito grande. É claro que eu peguei um caso extremo, né? Tem casos de boas pagadoras de dividendos que não tem resultados ruins assim. E aqui, por ser o canal da verdade, a gente tem que mostrar sempre os dois lados da moeda. Aqui estão as ações da Transmissão Paulista, boa pagadora de dividendos que cresceram bastante nos últimos anos. O que eu quero mostrar com um exemplo positivo, um exemplo negativo é para a gente não comprar verdades assim. As pessoas que querem vender relatórios elas só vão te mostrar os casos que nem na Transmissão Paulista. Elas não vão mostrar que a Oi era recomendada por muita casa de análise e por muita gente como uma boa pagadora de dividendos ali em 2011, 2012, 2013. E foi mantida a recomendação por mais tempo ainda em muitos casos. Então, eu quero acabar com esse mito de que só é bom investir em dividendos. para dizer, para explicar o porquê que a minha estratégia de seleção de ações não é com foco em dividendos. É com foco em value invest, investimento em valor. Porque eu acredito que no longo prazo uma carteira focada em investimento em valor vai ter uma performance melhor do que uma carteira focada em investimentos em boas pagadoras de dividendos. E até um gancho sobre isso que eu não contei porque é muita coisa. A gente está preparando uma coisa tão bacana que na Universidade do Valor ou na Academia do Valor que ainda não bateu o nome a gente vai liberar já para os primeiros membros fundadores um screening ou mais de um primeiro momento um depois mais de um screening que é uma lista de ações que estão aderentes ao que a nossa estratégia de investimento em ações prega. O que a nossa estratégia de value investing prega. E uma das primeiras aulas da Universidade do Valor vai ser eu explicando essa estratégia de investimentos com base no value investing para que faça sentido ter o screening à mão ter a lista das melhores ações à mão. Mas muito boa essa dúvida, Milton. Espero ter conseguido respondê-la com uma grande honestidade intelectual aqui mostrando o caso de empresa boa pagadora de dividendos que foi mal empresa boa pagadora de dividendos que foi bem para sustentar o fato de que não é a oitava maravilha do mundo que nem muitos pregam. Beleza, tem agora uma pergunta do Murilo que também tem um complemento que dá para juntar com uma outra pergunta do Milton. Vamos começar pela do Murilo. Cara, preciso de uma carteira com rentabilidade de pelo menos 15% ao ano. Alguma dica? E aí um Milton complementa. Com o curso será possível determinar uma alocação de carteira entre renda fixa e renda variável que tem uma estimativa de rentabilidade por exemplo 10% ao ano? Muito boa muito excelente muito boas as perguntas aqui a gente está falando em termos nominais 15% ao ano 10% ao ano e sim a estratégia de alocação de ativos que a gente testa aqui que a gente prega ela teria tido um retorno histórico na faixa dos 14% ao ano em termos nominais que dá mais ou menos inflação mais 7% ao ano historicamente eu não posso dizer que sim é possível investir uma taxa de retorno de 15% ao ano todos os anos estavelmente porque não tem bola de cristal para prever o futuro e no passado foi um pouquinho menos do que isso embora rendimento passado não seja garantia de retorno no futuro seria muito errada a minha parte falar que sim 15% ao ano você vai conseguir mas o que eu posso falar é que você pode conseguir com consistência uma taxa de retorno real ou seja acima da inflação na casa dos 6 7% ao ano o que equivale historicamente a uma taxa de retorno de 15% ao ano de 14% ao ano então sim se a gente for pensar que a inflação daqui pra frente pode ficar na faixa dos 13,5 4% ao ano e eu estou falando que é plenamente possível investir com uma boa composição de carteira com uma boa alocação de ativos que é essa é a grande é o grande intuito do fórmula do investimento de sucesso que é um dos cursos que vai estar aí no pacote da Black Week do Clube do Valor que é possível investir graças com essa metodologia uma taxa de 6% ao ano de longo prazo então é possível sim superar ali o patamar de 10% ao ano em termos nominais claro vai depender muito de como é que vai ser a inflação no período a inflação fica muito baixa na faixa de 2 3% ao ano pode ser na faixa dos 9 9,5% mas o que interessa é o retorno acima da inflação então está tranquilo e com certeza você vai ter toda essa experiência e o nosso apoio lá para escolher boas empresas para escolher bons ativos para colocar na sua carteira vamos lá pessoal então a dúvida é da Elaine gostaria de saber se vocês vão dar indicações de investimentos em ativos específicos nesse curso eu vou indicar algum fundo de ações ou somente vou ensinar a operar na compra direta de ações muito boa pergunta Elaine e aqui eu preciso trazer um clichê o maior clichê que existe que é a diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar se eu te der um peixe hoje você vai gostar do peixe vai achar ele muito saboroso etc não vai estar sempre dependendo de mim vai estar na minha mão e eu quero que vocês aprendam a pescar eu quero que vocês aprendam a tomar a decisão por conta própria então como é que funciona as aulas do fórmula do investimento de sucesso eu dou todo passo a passo e com os bônus que a gente vai dar na Universidade do Valor eu vou mostrar como eu sigo esse passo a passo que vou deixar muito claro nunca é para ninguém copiar as minhas decisões não é para conseguir linkar muito bem a teoria com a prática mas não a gente não vai dar recomendações específicas de ativos a gente nem é uma empresa de análise de investimentos para fazer isso a gente não acredita nesse modelo a gente acredita no modelo de educação financeira e no modelo de gestão de investimentos são esses serviços que a gente presta pode procurar lá na CVM a empresa AGM Brasil a empresa que eu sou gestor responsável pela gestão de recursos e o Clube do Valor também a empresa de educação que eu sou o principal professor então a gente vai te dar todo o processo para que você seja a senhora da sua decisão para que você esteja muita segurança na tomada de decisão e para mostrar como a gente faz isso eu vou mostrar ali compartilhar a minha carteira de investimentos todos os meses dentro dessa nossa comunidade beleza e antes de passar para a próxima pergunta deixa eu fazer um gancho o link está aí no chat estou vendo aqui bastante gente entrando no grupo o link para que vocês participem desse grupo VIP em que a gente vai abrir a condição especial para acesso à Universidade do Valor acesso ao fórmula de investimento de sucesso na quinta-feira na quarta-feira a gente vai explicar qual vai ser a oferta que vai revelar a oferta porque a gente ainda não decidiu vai decidir amanhã e na quinta-feira a gente vai abrir as inscrições beleza? vamos agora sim para a próxima dúvida agora a dúvida do Júnior quais são os passos para ser um gestor de recursos de terceiros? boa Júnior eu vou mandar aqui uma coisa para você jogar no Google que mostra todo o passo a passo e é um documento grande que até porque o passo a passo ele é ele é bem elaborado que é a instrução CVM número 558 lá você vai ter tudo o que você precisa ter acesso deixa eu ver certinho instrução CVM 558 que ali explica o passo a passo para ser um gestor você pode ir direto para o anexo 1 da ICVM 558 que ali diz quais são os critérios qual formulário você tem que mandar quais pré-requisitos você tem que seguir etc e tal beleza? beleza vamos para a dúvida do Leandro agora ele pergunta se é bom investir no tesouro direto ou seja no SELIC boa Leandro existe diferença entre tesouro direto e tesouro SELIC tesouro direto é uma plataforma em que o governo oferece os títulos públicos tesouro SELIC é um título público que está na plataforma então uma coisa é o SELIC outra coisa é o tesouro direto tesouro SELIC faz parte do tesouro direto muito bom tesouro SELIC para planos de curto prazo e para reserva financeira e pode compor uma parte menor da carteira de longo prazo beleza? vamos lá pergunta do Rafael agora se fundo de ações é uma boa opção para o pequeno investidor depende Rafael depende muito do fundo a maioria dos fundos perde para o Ibovespa mas tem fundos bons que vem há décadas ganhando muito dinheiro como o caso da DINAMO a DINAMO é uma gestora que tem décadas já de atuação no Brasil são vencedores e o pequeno investidor que começou lá atrás com eles foi muito bem mas tem que saber analisar não adianta só falar que a DINAMO é boa falar que compra a cota do fundo da DINAMO não faz nenhum sentido porque você não vai estar ciente sobre como é que eles estão investindo a carteira deles como é que é feita a diversificação como é que está tudo montado enfim vai acabar ficando ali muito ao acaso e isso acaba não sendo muito bom mas no fórum de investimento de sucesso tem uma aula inteira sobre adivinhe como escolher um bom fundo de ações então pode ser um caminho bom para quem quer começar mas você tem que estar muito consciente aí da sua decisão das decisões que você vai tomando vamos lá a próxima pergunta do Ricardo boa noite eu preciso comprar um terreno agora estou guardando um dinheiro para fazer um consórcio imobiliário está certo o meu pensamento? não gosto dessa ideia Ricardo eu não sou muito fã do consórcio o consórcio se comparado com financiamento é uma opção sim melhor mas o consórcio aumenta em 20% o preço do ativo que você vai comprar sem contar o custo de oportunidade que é o tempo que você não fica investindo o seu dinheiro e fica pagando as parcelas do consórcio então a não ser que você tenha muita sorte e seja aí um dos 20% primeiros a ser sorteado que a chance é baixa a sua chance é 20% eu não sou muito fã eu prefiro a ideia de juntar dinheiro por conta própria e aí sim comprar direto o ativo vamos lá tem uma pergunta mais uma pergunta do Milton no curso na Universidade do Valor terão lives para tirar dúvidas? muito bom Milton uma das entregas principais da Universidade do Valor é que uma vez por mês vai ter uma aula exclusiva em que eu e mais alguém da equipe do Clube do Valor vamos ficar uma hora uma hora e meia tirando as dúvidas de todo mundo então ali a gente vai chamar a gente vai chamar essa entrega de mentoria financeira a mentoria é que você vai lá abre situação específica da sua vida financeira ou no chat nessas aulas ou por e-mail e você pode pedir para ficar no anonimato para que não se expor daqui a pouco uma situação que envolve muito dinheiro que envolve aí as técnicas pessoais e a gente vai apresentar o caso na aula e vai responder essa dúvida para mostrar como agir com base nessa situação então sim vai ter encontros muito próximos uma vez por mês isso e sem contar que as aulas semanais muitas vezes vão ser entregues em formatos de live daí é uma aula mais ou menos que nem a de hoje em que eu trago um conteúdo e abro no fim para as dúvidas conteúdo como esse aqui bem completo e no final com espaço para tirar dúvida então uma vez por mês vai ter um encontro só para tirar dúvidas na minha atuaria e uma ou duas vezes por mês o conteúdo especial vai ser entregue ao vivo para que também tenha espaço para as dúvidas sim como está sendo agora primeira meia hora 40 minutos eu dei o conteúdo e agora os últimos 10 15 eu estou aqui respondendo as dúvidas beleza? e para quem se interessar em aproveitar a única janela de oportunidade deste ano para entrar no fórum de investimento de sucesso a única a partir de agora deixa eu reforçar que a gente está com um grupo VIP no WhatsApp em que a gente vai dar todas as informações sobre a condição única e exclusiva de Black Friday que a gente está organizando aqui que é a melhor condição que a gente já criou na história do Clube do Valor para que você entre no fórum do investimento de sucesso um curso que custa R$ 1.497 junto com a Universidade do Valor vai ser um produto novo com preço que vai chegar ao longo do lançamento do ano que vem a R$ 1.000 por uma condição única e exclusiva e que assim é incrível uma condição que realmente não tem muito o que comentar beleza vamos para as últimas aqui não foi mesmo a pergunta foi um pedido do Bruno Ramir fala sobre carteira rentista e quando ela é útil talvez toma água e põe um final do certo muito bom é Bruno né isso Bruno muito bom Bruno a carteira rentista ela é útil quando você está vivendo de renda quando seu patrimônio ele já é grande o suficiente para que você consiga viver no dia a dia usufruindo dos frutos gerados pela sua carteira e qual a diferença de uma carteira rentista para uma carteira normal a carteira rentista ela dá mais espaço para ativos que distribuem mais proventos como fundos imobiliários como ações de boas pagadoras de dividendos aí começa a fazer mais sentido e na parte de renda fixa ela coloca um espaço maior para títulos públicos que distribuem cupons e vocês estão vendo está olhando para baixo deixa eu compartilhar a tela no meu computador para mostrar que no módulo 8 do fórmula do investimento de sucesso a gente fala tanto como termos sobre como aumentar o retorno da sua carteira no longo prazo a parte de ações e de renda fixa e se não me engano então no módulo 9 que a gente fala sobre carteira com perfil rentista ou no módulo 9 um curso tão completo que aqui ó vivendo de renda como estruturar a sua carteira para geração de renda passiva é claro que é impossível de explicar tudo sobre carteira rentista aqui nos últimos minutos de uma conversa que a gente está tendo mas estou abrindo aqui é só para você ter uma ideia do que é o que é o nível talvez por dentro do curso o nível o grau de comprometimento que a gente está em trazer aulas super completas aí para os nossos alunos agora vamos ver se a internet consegue nos ajudar aqui a abrir essa aula e já queria ver pessoal vocês estão me ouvindo bem que eu não sei se travou aqui a internet ou se travou só o nosso software de mapa mental o que está dizendo que é a condição excelente o que eu consigo entrar por dentro então está tudo bem está tudo ok está todo mundo ouvindo oh no something went wrong ah que beleza quem faz ao vivo quem faz ao vivo passa por essas mas era a aula aqui agora abriu vivendo de renda como estruturar sua carteira para geração de renda passiva então essa aqui é só uma das aulas é uma das peças do quebra cabeça em que eu respondo essa dúvida que é uma dúvida super comum que todo mundo tem sobre como estruturar uma carteira para geração de renda passiva então a gente fala sobre duas opções a opção de liquidez mais desbalanceamento a opção de que eu comentei excluindo ativos que não distribuem renda o que você tem que tirar da sua carteira o que você tem que dar peso para a sua carteira um hackzinho útil e enfim tudo aí que você precisa ter em mãos para conseguir tomar a melhor decisão possível nesse caso nessa aula específica sobre geração de renda passiva mas eu quis explicar de um jeito mais rápido aqui está a chave do baú mas que acaba sendo um conteúdo que ele tem que estar dentro do contexto do curso não estou fazendo marketing tipo não vou conseguir mostrar agora e tal mas olha é aula número 7.5 tem mais ou menos aí umas 30 aulas antes dessa então tem toda uma construção de assino essencial para que vocês entendam bem o racional mas está tudo lá no fórmula do investimento de sucesso quem quiser realmente ir para outro nível em relação aos seus investimentos quem quiser ter acesso a nossa inteligência de gestão não é a inteligência de quem dá palpite no YouTube é a inteligência de quem trabalha há anos já com a gestão de carteira de clientes para estar lá no fórmula do investimento de sucesso e o fórmula a gente vai abrir as inscrições para ele nessa quinta com uma condição especial levando junto a Universidade do Valor a Academia do Valor durante apenas um dia numa condição de Black Week para quem tiver no grupo VIP do WhatsApp então a gente está mandando aí de novo o link do grupo VIP dizendo que a gente está para lotar aqui o grupo número 3 a gente começou hoje no grupo 1 a gente está já no grupo 3 e já tem aqui 98 pessoas a gente deixa passar um pouquinho ali de 100 daí a gente vai partir para o grupo número 4 para manter entre 100 e 150 pessoas em cada grupo então já são aí quase 400 pessoas quase 300 pessoas participando junto conosco vamos puxar para uma última dúvida para fechar tem uma dúvida dentro do que tu estava falando agora da Elaine quem é iniciante de investimento pode fazer o curso muito bom Elaine quem é iniciante de investimento tem muito o que se beneficiar com o como o fórmula de investimento de sucesso ele foi criado para que leve as pessoas desde o ponto inicial desde o básico tá então que é desde os fundamentos sobre os 3 primeiros passos sobre a fórmula 1 5 mais de investimento então ele foi pensado para começar para quem é iniciante para quem está começando e acabar com coisas assim bastante aprofundadas sobre estratégias avançadas sobre diversificação risco e retorno então ele faz essa construção junto eu te levo lá te guio te pego na mão e te levo desde a parte básica do início de como o mercado funciona de como escolher a conta de uma corretora até a parte mais avançada e ele funciona muito bem com a universidade do valor e é por isso que a gente fez um combo aí de black week de black friday porque a universidade do valor ela foi construída para te dar a lenha para te dar o combustível que você precisa para conseguir investir bem então você vai precisar ter dinheiro para aportar na carteira de investimentos vai precisar ter organização financeira um bom investidor uma boa investidora uma pessoa que tem um bom planejamento financeiro e tudo isso é essencial para que você consiga seguindo passo a passo os dez passos da fórmula da fórmula de investimento de sucesso ter muito resultado no longo prazo então respondendo sim é sim também para quem é iniciante para quem está começando e com isso pessoal vamos encerrar estamos batendo quase aqui 53 minutos daqui a pouco uma horinha de aula queria agradecer a todo mundo que ficou comigo até aqui e eu vi que tem 64 pessoas eu quero ver 64 pessoas entrando lá no nosso grupo especial da Black Week para quem não sabe para quem chegou agora um grupo em que eu vou contar que eu vou só falar sobre a nossa oferta especial de Black Week que é um combo a fórmula do investimento de sucesso junto com a universidade do valor dois produtos mais completos que a gente está desenvolvendo que a gente desenvolveu aqui no clube do valor e somente vai ter acesso a oferta quem tiver nesse grupo quem não tiver lá beleza sem nenhum problema pode continuar aqui com conteúdos gratuitos mas vai perder a melhor condição a condição mais única mais exclusiva que eu já criei na história do clube do valor então se eu fosse você eu não perderia essa chance investir em conhecimento a melhor forma de lidar com sua Black Friday beleza? vou encerrando por aqui queria agradecer ao Mazilo ficou aqui comigo a todo mundo Elane Janete o Lucas Karina Rafael o tio Mike Tatiane Andrei enfim Milton todo mundo aí que participou que esteve junto ao longo dessa última hora praticamente e eu vejo vocês lá no grupo VIP do WhatsApp um grande abraço e até mais tchau tchau tchau